E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Ego, é esse git, estamos de volta aqui com a última equipe do sobrevivente, show! Vamos embora aqui, fazer esse vídeo maroto, gente, marotérrimo, marotérrimo, é sniper, não sei o que que é, peraí, é o último que é sobrevivente, é o que, peraí, ai, não dá pra ver o que que é, não dá pra ver o que que é, só sei que a gente tem que correr, moleque, a gente tem que correr horrores, quem tá na outra ponta tá de que, pelo amor de Deus, me fala, a gente tá de sniper, né, então a gente tem que correr igual doido aqui, tem que descer aqui, mano, os caras já ameaçam... Não dá pra cair vivo nisso aí não, mano, caralho, bora assistir os caras aqui, né, pra entender o serviço, que pelo amor de Deus, o Davi aqui vai cair, ah, o Davi foi esperto, escondeu, os canos derrubam ele, ei, o Davi já era, mano, que desvantagem do cacete, os caminhões caindo e não caindo, aí, caiu em cima do cara, ai, eita porra, eu achei que ia ser fácil, vai ser não, vai ser horrível, Agora que agora mais uma rodada, galera, acabei de dar uma olhada aqui, chegamos, ó, os mil novecentos e quarenta inscritos, seus lindos, então, falta um pouco pra os dois caras, né, gente, vambora lá, apresentar nós mesmo Então, os caras começam aqui, mano, nossa, que gambiarra do caralho, que esses troços ali, vendo, é que os caras começam, pelo amor de Deus Caga, vamos que os caras me acertou, Lisa Ah, os canos, meu Deus do céu, aqui, ó, aí vai tomar no cocote Eita porra, não fui eu que matei esse cara, não Aí, tem mais um, tem mais um Vai, pula, pula, pula Ah, é muito rápido isso aqui, velho, vambora tentar Casando o chinelo aqui Bora tentar mitar agora, né, meu time, pra gente poder tentar Representar, né, gente, representar, representar Sabe como é que é, né, o Buffy caiu Né, Buffy, você caiu, você deu rage, esse animal Sabe que vai perder, né, sei que tu caiu Sei, caiu nada Tu desistiu, parceiro Tu desistiu Que o S mais paia, velho, qualquer coisa, se pá Não sei se é um porcelo ou não É muito sem graça, muito sem graça, muito sem graça Pera aí, deixa eu ver o que os caras do outro time Nossa, a gente tá visto, tá vendo a gente, velho Ah, não tem nem graça, velho, tem que correr igual um louco Aí, cai em cima dos canos aqui Meu Deus do céu, os canos vão me levar, fodeu Fodeu Ah, ah, eu caí Olha o meu bonequinho caindo aqui do lado Ah, meu Deus Tá bom, né Ah, que bosta, velho Sem graça demais esse negócio aqui Acho que esse vídeo vai sair até com vídeo esse Não vai sair vídeo normal não Vai ser vídeo normal não Vai ter outro vídeo depois desse aqui Taquei fogo no cara, taquei fogo no cara Esse aqui eu mato, esse aqui eu mato Pô, não fui eu que matei o cara, velho Que merda Ah, que bosta, velho Que bosta de corrida, velho De corrida de último aqui sobrevivente Nossa, na moral Que cu Vale nem a pena gravar essa merda Ah, os caras caíram e eu não consegui cair Ai, meu Deus Tá corrigou maluco aqui pra ver se dá certo, né Pera aí Os caras podem acertar o tanque Os caras vão acertar aquele negócio ali E ferrou horrores Esse troço vai cair igual louco aqui Vou pegar um cover aqui pra ver se dá certo Mano, eu acho que o cover é a solução, né Cara, a gente tem que ganhar mais essa, velho Os caras vão acertar essa aqui ainda não Eles tão com dó de mim Minha equipe tá toda onde? Deixa eu ver Mano, mas a trajetória é muito grande Pra chegar naquele tanque, eu acho Meu time tá representando Só tem quantos no time? Só tem dois Os caras não tão dando conta não, mano E eu tô aqui De bobeiras Tem que correr muito Tem que correr horrores Fudeu, só tem eu vivo Agora fudeu mesmo Pra que essa bobagem aqui, mano? Sobe Sobe Sobe, filhote Sobe, vai Vai Eu vou representar, moleque Vou representar Não morre não, não morre não, igão Ai, choque Passei Passei liso Aqui agora Ai, calma, 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 calma Calma Ai, moleque zerável, moleque zerável Aquela da puta Nossa, que desespero, velho Que desespero Jogo perdedor Mas valeu Eu consegui chegar até um pontinho Legal da parada, né? Valeu todo mundo que assistiu Não vou p... Eu vou mandar um salve pra galera Que tá participando aqui Primeiro salve pro... Nossa Cagada, mano Deu sorte que eu caí Deu sorte que eu caí Se eu vim pegar esse tanque X-Nitão salve o Fernando O... O... Quaré Desquarei lá A Lé A Lé 23 E o Mice Davi Salve para o Buff Que também caiu Acho que... Não lembro o outro nome do outro não Mas o Buff caiu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui É nóis Tchau Tchau Tchau